Desafio da descoberta de dispositivos de saúde. Hospitais adicionam continuamente mais dispositivos médicos ao seu ambiente. É claro que cada dispositivo a mais contribui muito para o atendimento ao paciente, mas também apresenta riscos cibernéticos novos e desconhecidos que a equipe de TI precisa lidar, como, por exemplo, equipamentos que possuem protocolos heterogêneos e proprietários, ativos que são adicionados continuamente sem prega e autorização do departamento de TI. Se você deseja evitar visibilidade total da sua rede de assistência médica, a solução Medigate by Clarity tem recurso para isso. Dá uma olhada!